É, pra quem é essa aqui? Pra ele. Você tomou a dele? Eu tomei a dele? Não, não, a minha tá aqui, a minha tá aqui. Não, ele toma água com gás, ele toma cem gás e nem percebe. Essa aqui é com gás ou cem gás? O papo tá tão bom, não sei. Essa é cem. A melhor é cem. Essa é cem também. Ah, então ótimo. Ele toma, você bota a mija e ele toma, ele não... Urinoterapia. Ah, não, não tá nem aí, ele não sabe. A minha esposa uma vez fez uma matéria, aquela jornalista. E outro machida. Ele não sabe o que tá tomando. Uma vez a minha esposa fez uma matéria sobre urinoterapia. E eu tava entrevistando a mulher e falava assim, peraí que eu vou tomar o meu xixizinho aqui. Foi lá na geladeira e pegou. Olha, Lioto Machida. Que ele toma isso? O Lioto Machida. Faz isso. O lutador, Lioto Machida, ele... Toma um mijo. É mesmo? Ele se preparava tomando xixi. Deus, menino. Você também? Pelo amor de Deus. Dá uma cerveja, porra. Cara, eu não sério. Vai que... É o momento de expor, né? Ele vai, eu também tomava. Eu também, isso aí. Mas vem cá. É o momento sustentável da humanidade, gente. Tomar mijo? É lá, vai logo. É, come bosta. Come bosta, você come bosta. É, vai, vai pra lá também. O mau hálito disso, a pessoa... Controfagista. O Machida pode ser sensacional, mas o mau hálito dele deve ser uma coisa brutal, né? Eu não sei se ele pratica hoje, mas o Lioto Machida, pelo que eu me recordo... A Japa fez matéria com ele. Isso. A Zabira fez matéria com ele. Ah, você vê, eu tenho uma cachorra, que ela é sustentável. Ela faz um cocôzinho, vira e come, pronto. Mas você sabe que você tá dando ração. Já tem que tentar evitar isso. Depois eu te explico. Cachorro... Cachorro... Ah, chegamos no assunto muito bom. É ração errada. De cocô, vômito... O César Milão vai dar a dica aqui. Não, porque eu tenho patrocinador de ração pro meu cachorro, eu descobri com a nutróloga, porque a ração que o teu cachorro tá comendo não tá absorvendo totalmente os nutrientes, aí fica saboroso, por isso que ele come o cocô. Depois te doa a dica. Ah, é pronta. É isso. Mas tá bom, tem 15 anos que ela come, então tá bom. Tá, tá. Imagina o cheiro, né? Imagina a boca desse bicho. É pior que o dragão de Komodo. Imagina o Futum. Que morde e mata por causa da barba. Você não sabe o que é bunda e boca. Não, tem que virar, opa. Aqui, aqui. Cachorro lá, você acha que é o cu do cachorro. Ele já deu beijo em lugares terríveis. Ai, papai, o cachorro tá latindo pelo cu, não é a boca, filho. E aí, ó, focinha aí.